O que é isso, rapaz? Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Bom, pessoal, voltando com a nossa série Dark Extinction Vocês viram, né, como eu parei aqui em cima Antes de começar o episódio, já dá nisso Não era pra começar aqui, não, velho Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu estou aqui junto com o Managarm Que teve o seu nome traduzido pra Cão da Lua Bem melhor do que só falar Managarm, né? Apesar que eu vou te contar, pessoal Eu acho que eu já costumava falar Managarm Então, talvez vocês vão me ouvir bastante aí falando Managarm Vou passar essas coisas tudo pra cá Menos a carne, por gentileza, pode voltar E é o seguinte, eu vou passar a estamina aqui Que ele vai precisar de bastante estamina Não só o Managarm teve o nome traduzido pra Cão da Lua Como também o Vilonassor virou Vilonassauro E a Snow Wall que acabou virando Coruja da Neve Isso aí era bem fácil, né? Ele e o Vilonassor era bem fácil O Gasbex continua sendo Gasbex, né? Não teve nomes traduzidos E também o Gacha continua sendo Gacha O Enforcer vira o Executor Mas isso era o que a gente já sabia, né? E bom, hora de pegar o Yutairanos Deixa eu acessar tudo aqui com o meu Backspace E sério que você já tem outro nível pra passar? Maravilha! Então eu vou colocar bastante estamina aqui Porque o Managarm usa bastante estamina E bora voltar pro Domo de Gelo Pra buscar o Yutairanos, pessoal E, é claro Que eu tenho uma coisa pra falar pra vocês Olha só que da hora, velho Ué? Não vai até o final não, senhor? Por favor, mano Não cai nessa área não Que essa área tem Reaper Ai, Jeovagirê Tá, estegossauro tem Reaper ali Vai, anda rápido, anda rápido Pensei que o senhor fosse mais Pensei que o senhor fosse voar Mais, senhor Tipo, fosse mais longe, né? Mas eu não fui E, em relação, pessoal Ao nome das criaturas É claro que eu vou mudar Eu ainda não mudei tudo Mas eu vou mudar Eu planejo, sim, mudar Mas eu tive um inscrito que falou Will Por que você não põe o nome do Yutairanos De Meliodas Já que ele vai ser o general, né? O Meliodas É o capitão do Sete Pecados Capitais E, cara Vocês sabem que eu amo Sete Pecados Capitais Eu ponho referência nos meus vídeos Tanto no Arquihope Que vai voltar Calma, pessoal Não parei com Arquihope, não Não parei com Arquihope, não Então Eu ponho tanta referência aqui No Arquihope Como no Arquihope Referência ao Sete Pecados Capitais Não só a ele Mas foi referência a Dragon Ball A tantas séries que eu gosto Então, pessoal Nossa, que da hora Eu planejo Ele deu essa ideia Mas eu não vou colocar nome de Meliodas Eu não vou colocar esses nomes Que eu acho muito clichê Colocar esses tipos de nomes Mas talvez eu faça algo voltado Para mais ou menos algo Do Sete Pecados Nós sabemos que temos Pelo menos para quem assiste Sete Pecados Capitais Nossa, cheguei muito rápido aqui Para quem assiste o Sete Pecados Capitais Sabe que existem o Sete Pecados Capitais Os Dez Mandamentos E logo logo teremos Aí os Quatro Arcanjos Pelo menos é o que dá a entender Que nós teremos Quatro Arcanjos Então talvez eu invente algo do tipo Entendeu? Com as minhas criaturas E dê nome para elas Baseado em algo que eu vou escolher Afinal de contas Eu creio que a minha equipe vai ser Uma real equipe de Elite Aí para combater os Titãs E coisa e tal Mesmo sendo só aqueles Eu creio que eu vou treinar bastante E eles vou upar bastante E onde tem o Tairanos aqui? Onde tem o Tairanos? Por enquanto não apareceu nenhum Então talvez eu ponha Como Managarma Tem Managarma aqui, velho Tem Managarma aqui Deixa eu dar uma rodada nisso aqui, mano Já pensou Managarma? Ai, vou ficar quieto, velho Eu vou ficar quieto Vai que meu Managarma não resiste aqui Essa Essa ida E cara, cadê ele? Oxe, quando é para encontrar o Tairanos Eu não acho, né? O Ark sabe que eu não estou procurando E o que eu estava vendo É que realmente os Tairanos aqui Estão spawnando sozinhos Apesar que eu poderia ter ido no deserto O deserto também Eu vi o Tairanos E lá geralmente os Tairanos também são sozinhos Aqui eu vou ficar preso Tá bom Então vamos continuar andando para cá Vamos continuar procurando Então talvez eu faça Uma coisa que eu estava pensando Ah, tem uma coruja aqui Nossa, quanto lobo, mano Uma coisa que eu estava pensando É dar nomes dos livros da Bíblia No caso, em inglês, né? Então, eu estava pensando Olha que Tairanosauro lindo, mano Então eu estava aqui O Managarma Eu estava pensando em colocar o nome dele de Êxodos O Leão Os Lobos Eu estava pensando em colocar o nome deles De primeira, segunda e terceira, João O Leão Marsupial Eu estava pensando em colocar o nome dele de Ezequiel Quem mais? Tinha um outro aí que eu estava Ah, a coruja Eu estava pensando em colocar o nome dela de Gênesis Então, assim É a questão Vocês entenderam, né? É nesse tipo de esquema Que eu estava querendo fazer Literalmente fazer um grupo de elite Dos meus animais E colocar o nome deles Baseado nesses livros Se vocês não gostarem da ideia Ótimo Eu aceito as sugestões Que vocês andam dando Afinal de contas É para isso que eu pedi Será que o Megatério está vindo atrás de mim, mano? Ah, acho que é por conta da caída aqui, né? A caída do Managarma aqui Ih, rapaz Tem que tomar cuidado, mano Tem que tomar cuidado, mano Porque, né? Se não me engano Essa queda dele aqui Gera dano também Eu espero que o Megatério não venha para cá, mano O Megatério é forte, velho O Megatério é forte pra caramba Nossa! Por Lovia? Ai, não acredito É por Lovia, velho Tá Desculpa Por Lovia Vem cá, senhora Mano, você não está atacando por quê? Meu Deus do céu, cara Não estava atacando Ainda é nível 10 a por Lovia Já foi Cadê o Managarma? Vem cá, senhor Ou Êxodos Pra mim vai ser Êxodos, né? O nome dessa aqui seria Êxodos Apesar de ser fêmea, né? Inclusive eu vou até colocar por enquanto Vou colocar Êxodos Eu acho que é assim que se escreve no inglês de Êxodo Deve ser assim, Êxodos Então essa aqui vai ser a Êxodos Tá E bora continuar procurando o Yotairanos, né? Pelo jeito Olha, pessoal Eu estou rodando ao tempo aqui Ficou até de dia E eu não estou achando, não, velho Não achei o Yotairanos por enquanto, não Acho que eu vou lá no deserto, cara Porque Do jeito que as costas estão aqui Na moral, mano Eu não estou achando, não Eu vou testar um pouquinho aqui o Managarma Vamos ver se Se eu consigo Passar um pouquinho ele de nível aqui Do jeito que as coisas estão Ah, não acredito Sério Ah, ele consegui Olha, pessoal Consegui congelar Mano do céu Da hora Finalmente consegui congelar Eu espero que o senhor não morra, né? Eu estou treinando aqui para o senhor Já foi Eu espero que ele não morra, cara O Managarma, para mim É para ser um dos mais fortes Vou usar o C aqui Beleza, foi Nível 90 do Xaligo E depois desses episódios Depois de pegar o Yotairanos, pessoal Eu vou treinar Antes de ir para os Titans Eu vou treinar Para poder Enfrentar os Titans É claro, né? Para passar um pouco Essas criaturas de nível E eu acho Que eu vou treinar Lá na... Como é que se... Olha Beleza, então é só conseguir Só continuar assim Oh, rapaz Olha que louco, mano Muito da hora Congelar as criaturas, velho Então Eu acho que eu vou treinar Lá naquelas... Nas cápsulas, né? No Zoro... Meu Deus do céu Eu esqueci o nome Na Orbital Supply Drop Que agora com certeza Também deve ter tido O seu nome já traduzido Senhor, dá licença Congela aí Congela Fica... Fica frio aí, senhor Tá Ele não quis ficar frio Ok Então beleza Então... E pior de tudo É que o Managawa Já está ficando... Já está ficando podre aqui Pelo menos na parte Do entorpecimento dele Eu vou... Deixa eu ver... Vou passar isso tudo Para cá E vou passar mais em vida Eu preciso que ele tenha vida Não adianta ter Muita estamina Ou adianta? Talvez adiante, né? Eu vou passar nele Só vida e estamina, pessoal Só vida e estamina Talvez alguma coisa Em dano de combate Ou se não Em velocidade de movimento Ao invés de dano de combate Mas... Deixa os lobos lá, mano Uma coisa que eu percebi Que os lobos são... Olha só o Managawa aqui Os lobos eles são ousados Na verdade Todas as criaturas São ousadas E tentam se opor aqui Ao Managawa Eles não estão nem aí Do tamanho deles Eles vêm mesmo E não achei Yutairanos por enquanto Impressionante, cara Nada de Yutairanos Eu vou... Que barulho é esse? Vocês estão ouvindo? Ah, será que é aquilo? Acho que é aquilo lá Que está fazendo barulho Eu acho que eu vou dar Uma chegada lá no deserto Eu já vi o Yutairanos No deserto Então talvez eu vá pra lá Olha lá, pessoal Consegui atrair Os Carnotauros Eu espero que eu esteja Dando suficiente nele Pra ele morrer Morre, sim Por gentileza Morra Ou será que ele não Não vai morrer Ai, que droga, velho Eu estou com muito medo O meu... O meu... O meu Managawa, né Está com medo Quando chega ali 100% do medo Vocês estão vendo ali O menos 64 Caindo ali Já está menos 55 Significa que Ele... Se chegar 100% Ele fica fora de controle Então Eu tenho que tomar cuidado Aqui Ficar... Como é que se diz Eu tenho que saber Dosar isso aqui Beleza Tem um Carnotauro Que está bem podre Se eu conseguir Me livrar dos outros Carnotauros Nossa, maravilha Do outro Carnotauro Eu consigo pegar Esse Yutairanos Fácil, fácil Fácil, fácil Está facinho Na realidade Já está facinho De pegar Deixa eu só Me desvincular Ali dele Minha estamina Tem que carregar Um pouco mais rápido Do cara Só Só acho Só acho E o Tairanos Meu Deus do céu Ah, tem outro Carnotauro ali Você está zoando comigo Tem outro Carnotauro aqui Ai, meu pai amado Surgiu Surgiu da onde Esse Carnotauro Está lá Vem ele Beleza Ele tentou Fazer eu ficar com medo Mas não conseguiu Nossa Fiquei com 90 Cara De medo Que droga Tá Eu vou esperar Não, peraí Peraí O Yutairanos Não está me vendo Então aquele Carnotauro lá Eu acho que dá Para pegar aquele Carnotauro Ah não O Yutairanos já me viu Ai, Jesus amado Ele ainda está atrás de mim Meu pai Ufa Consegui Consegui Calma, senhor Calma, calma Não, não Não, não Ah, velho Que droga Ai, lá vem o Yutairanos Calma, senhor Calma Meu Deus do céu Pula aqui Isso Beleza Calma Para cá, para cá, para cá Isso Maravilha Depois que você aprende a controlar o Managarm Não é tão difícil assim É mais fácil que o Gasbex É mais fácil controlar ele Do que o Gasbex Eu acho que agora dá Beleza Ele está tentando atacar os dragões espinhosos Sério Você está falando Ah, mano Não faz isso Não brinca comigo, mano Vou pegar primeiramente esse Carnotauro Já foi Nível 5 Credo Tá, lá vem ele Sai daí, sai daí, sai daí Tá, o Yutairanos está vindo Tem outro Carnotauro ali Eu acho que eu vou começar a espalhar a armadilha, mano Vou começar a espalhar a armadilha Ok O Carnotauro está vindo E nenhum sinal de Yutairanos por enquanto Ok Então Eu posso atacar a vontade Não, não posso atacar a vontade Pula, senhor Sai vazado isso Cara Muito bom Estou adorando lutar aqui ao lado do Managarm Sério mesmo Eu estou adorando Vou passar nível agora Um pouquinho mais de estamina Apesar que uma só estamina nessa batalha não vai ajudar Cadê ele? Cadê ele? Está aqui embaixo, será? Acho que sim, né? Acho que ele está aqui embaixo Deixa eu ver Exatamente Está ali embaixo Calma, senhor Pode descer Isso Perfeito Carnotauro Já era Está congelado já Vai, vai, senhor Vai rápido, vai rápido Vai rápido, vai rápido Ele vai descongelar Beleza, já foi Nível 80 o Carnotauro Tá, eu posso passar mais dois níveis Mais uma vez Mais uma vez estamina Ah não, 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 não Peraí, peraí Eu vou aproveitar que ele está ocupado Eu vou aproveitar que o E o Tairanos está ocupado Eu vou colocar Essas coças Ele vai morrer Ah, ele morreu Sério que eu fiz tudo isso Para nada, velho Não acredito Ai, Jesus amado Bora correr atrás de outro E o Tairanos Pessoal, achei mais um E o Tairanos Ele está cercado Aqui Opa, na verdade Tem mais dois E o Tairanos Não é isso? Exatamente, ó Aqui é o Tairanos também Eles estão com medo? É a impressão minha Cara, eles estavam com medo, mano Eles estavam com o símbolo de medo Será que eles estavam atacando E o Tairanos ali, ó Eles estavam exatamente com aquele símbolo de medo Deixa eu ver se eu consigo pegar Esses Carnotauros agora Ai, mano É Deixa eu sair daqui, mano Melhor Meu Deus Seu lá Vamos nós travar mais uma batalha Vai, 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 senhor Tá E o Tairanos Aumentou o dano deles Ai, tem um Velonasaur por aqui Jesus amado Opa, tem um Carnotauro sozinho aqui Vem cá, senhor Já que o senhor não tá querendo a proteção Do Yul Tairanos O senhor já era Nível 40 Ok Perfeito Um a menos Vamos lá, senhor Não consigo Tá, tô ficando sem estamina Corre, senhor Corre, corre Ah, não De novo, não Não fica com medo, não Não, não, não para Não para, senhor Não para Ali tem Alossauro Sozinho Certo Não, 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 não Não posso ficar comendo agora, não, cara Se eu ficar com medo aqui Se eu ficar com medo Infelizmente O meu Managara aqui Vai ficar É, como é que se diz? Ele vai ficar fora de controle Eu acho que ele não me acerta daqui, né? O rugido dele Eu acho Espero que não Tá Tá passando já Deixa eu pular pra cá Deixa eu fazer Ele tá preso? Você tá preso, Yul Tairanos? Eu não acredito que ele tá preso, velho Tá, ele tá preso Ah, eu errei o primeiro Não, não errei o primeiro tiro, não Beleza Acertei o primeiro Carma aí, senhor Eu errei Ah, você tá de zoeira com a minha cara Acertei Calma Sai daí não, senhor Sai daí não Pode cair Acertei mais um Vamos lá Pode cair Pode cair Eu sei que o senhor tá querendo ir embora Mas o senhor vai cair Maravilha Nossa, cara Vai ser facinho, pessoal Se for assim Vai ser facinho Facinho, facinho Não tô nem gastando a armadilha de urso Vamos lá, senhor Cai rapidinho aí pra nós, velho Finalmente, pessoal Finalmente, talvez Talvez, né Eu tô contando a vitória antes da hora Isso não é bom Isso não é bom Vamos lá, senhor Eu não quero desperdiçar nenhum tiro Nenhum tiro Meu Deus do céu, cara Que dificuldade eu tenho pra Tá aqui embaixo, ok Não vou fazer nada Estou aqui embaixo Ninguém mandou o senhor se enfiar nessa pedra aí, viu Nossa, ele vai fugir Ai, droga Acerta, acerta, acerta Errei Droga Vai, 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 senhor Cai, 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 cai Vem mais pra cá Vem mais pra cá Isso Beleza Caiu aqui Cadê ele? Não, não, não Não faz isso não Não erra assim, não Nossa, cara Desveio por pouco do rugido dele Não, não fica preso Onde ele ficou preso não, mano Não fica preso Onde ele ficou preso Ah, não Não vai mexer com aquele dragão não Ué, tá bugado aqui, mano? Desbugue aí, por gentileza, senhor Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o Itaranos? Cadê? Não, não Não morre não Ah, você tá zoando que eu errei Ah, eu errei de novo Sou muito ruim, não nasci pra isso Ai Deixa eu ver aqui Nível 90, cara Peraí, vai correr Graças a minha armadura Que isso aí, velho Ah, maravilha Beleza Senhor Ah, mano Tem que cair agora Sério Ele não caiu Se não cai por bem Vai cair por mal Não cai por bem Cai por mal, velho Por gentileza, senhor Cai logo, cai logo Vai inconsciente Por gentileza Não vou aguentar tanto tempo Toma uma água Vamos lá, vamos lá, senhor Vai rapidinho aqui Cai, senhor Meu Deus Eu vou derrubar um Itaranos No soco, mano Vou derrubar um Itaranos Nível 90 No soco Sério Eu sou o cara mais Preparado desse mundo Eu também não deveria ter errado Aquelas duas lá, não Né, velho Eu deveria ter trazido flecha Eu deveria ter trazido Qualquer outra coça, mano Come um barato aqui Só pra ficar legal Ih, velho Nossa, mano Ah, eu acho que meus cálculos Deram errado Infelizmente meus cálculos Deram errado E uma dó, velho Nível 90 Macho Itaranos E eu não vou conseguir ter ele Que legal, viu Muito bacana, viu Muito legal, senhor Que droga Eu já tô ouvindo mais Itaranos por aqui Ah, lá vem aquele Ai, meu pai amado Meu Deus Lá vem o escorpião Calma, escorpião Fica na sua Deixa eu pegar a bolhadeira aqui Vem cá, senhor Vem cá Ai, não Não é só Não é hora de ficar bugada Não é hora de ficar bugada Eu já sei Tive uma Tive uma Uma ideia Tive uma ideia, senhores E eu acho que os senhores Não vão aprovar Mas eu não tô nem aí Vem, vem Tá Congela Beleza Ok Então Eu tive uma ideia Já que Estilingue Aí, ó Fibra e madeira Ai, que legal Preciso de fibra e madeira Cadê? Me leve até a fibra E a madeira mais próxima aqui, senhor Por gentileza Obrigado Come aqui a carne Regenera um pouquinho Aqui fibra Ah, sério que eu fiz isso? Nossa Recorre isso aqui, senhor Ah, deixa eu ver qual mais Fibra Beleza E eu acho que pedra Também não vou ter Agora Não vou ter pedra agora Que é a munição aqui Pronto Agora eu tenho Ah, moleque Vou derrubar O cara no estilingue, mano Vai ser no estilingue, né? É o jeito É o jeito, pessoal É o jeito Não tem o que fazer Why? Why? Se tá aqui é pra usar, né? Se tá aqui é pra usar, mano Deus me ajude Deus me ajude Porque o negócio tá Onde que ele tá mesmo? Nem lembro de ele tá Vem cá, Managar Vem cá O senhor ainda está preso? Oh, lógico que está preso O senhor ainda está preso Desce Obrigado Vamos lá Já foi Nossa Taquei que nem Uma pedra Essa pedra Tá Chega mais perto Isso Toma Ai, meu Deus do céu Se o cara vai se preparar Da face da terra Lá vai Só estilingada Na mandíbula Só, velho Meu Deus do céu Ah lá O primeiro estilingue Já foi, pessoal Já vou refazer ele aqui Primeiro estilingue Já foi, mano Beleza Vamos continuar, então Mais um estilingue Que quebrou, pessoal Não sei quem tá sofrendo mais aqui Se é o Will Tairanos Ou se é eu Porque tá Passado aqui, velho Ai, Jesus Ele tá quase morrendo Mas acho que em conceito dele Que é bom nada, né Ai, meu Deus do céu Cai o Tairanos Ele vai morrer Por estilingada, velho Ai, eu pensei Que isso seria mais fácil Eu pensei Que o Tairano Seria mais fácil Depois de Gasbex Depois de Managarm Depois de Vilonassor Eu imaginava Que o Tairano Seria mais fácil Eu dou se engano, viu Quando o Ark gosta de Zoar a nossa cara, né, velho Vai acabar as pedras, velho Gastei duzentas e poucas pedras Aqui nele Deixa eu tentar no soco de novo Vai, cai logo, senhor Cai, cai, cai Cai, cai, cai Cai, cai, cai Cai, cai Meu Deus do céu, velho Ele vai morrer Ele vai morrer pelas minhas mãos Mas não vai cair Bicho teimoso, viu Pô, mano Ele tá aqui Mocota Sendo surrado, velho Que que custa, mano Matei no dente Vocês já podem falar Que o Will matou O Will Tairanos Na mão Nível 90 Na mão Vocês já podem falar isso Que que... Ah Sério que você deu flecha Ai, que legal Vou andar com a besta Junto comigo agora Porque Eu deveria ter aprendido A lição já Faz um tempo Sai, sai, sai Sai, moscas Sai Sai, meu Deus do céu Bom, pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado Infelizmente Eu vou ter que voltar pra casa Pegar tudo de novo O Managarmu já vazou Oh, Jesus querido Viu? Como pode Como pode O Managarmu já foi embora de novo Espero que vocês tenham gostado Pessoal Não se esqueçam de comentar De avaliar É claro Se inscrever no canal Se você não é inscrito Pois a qualquer momento Eu posso voltar com mais um O que você tá fazendo aí, senhor? Senhora Ô, Êxodos Vem pra cá Por gentileza Então, pessoal Se inscreva no canal Se você não é inscrito Pois a qualquer momento Eu posso voltar com mais um vídeo De Ark Extinction Muito obrigado Até a próxima